A paz do Senhor, queridos! Vamos começar a nossa semana fortalecidos, edificados pela Palavra de Deus? O verdadeiro adorador, ele não adora somente quando ele está na bonança, não. Ele não adora somente quando as coisas vão bem. É fácil abrir a boca, adorar a Deus, glorificar quando as coisas estão caminhando do jeito que a gente quer. Porém, o melhor lugar para adorar a Deus é exatamente na prova. Quando um verdadeiro adorador, ele se deixar adorar a Deus diante do seu impossível, ele atrai a presença do Todo-Poderoso. Então, aproveita esse momento de prova que você está passando. Aproveita esse momento de impossível que você está vivendo e comece a adorar a Deus aí onde você está. E atraia a presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam dentro de uma prisão, quando de repente eles começaram a adorar, começaram a glorificar, começaram a orar. E quando deu perto da meia-noite, aquele lugar ficou pequeno. Porque o grande se fez presente, um grande terremoto, chegou naquele lugar, quebrou os alicerces, abriu as cadeias e trouxe liberdade aos cativos. Olha só o que Deus está mandando lhe dizer nesse início de semana. Comece a adorar nesta prisão que te cerca. Comece a adorar a Deus exatamente aí na prova onde você se encontra. E o terremoto do Senhor vai te alcançar. E antes que essa semana se finge, você vai ver portas se abrindo. Você vai ver alicerce de cadeia se partindo. Você vai ver prisões indo ao chão. O Senhor, Ele manda te dizer o segredo da tua vitória é adorar. Você ainda não entendeu, mas é tempo de você estar fazendo as tuas atividades diárias, colocando o hino da vitória, cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, porque estas prisões vão cair ao chão. Esta porta, ela vai se abrir. O Senhor vai mandar terremoto neste lugar. Então não perca tempo, faça como Paulo e Silas. Mesmo sendo humilhado. Mesmo sendo chicoteado. Mesmo sendo perseguido e caluniado sem causar. Abre a tua boca e adora. Atraia a presença do Todo-Poderoso para dentro da tua prisão. E você vai ver que esta cadeia não vai te resistir. Atraia a presença do Todo-Poderoso para o teu casamento em ruínas. E o Senhor restaurará. Atraia a presença do Todo-Poderoso para esta prova. E o Senhor te fará sair daí aprovado. Atraia a presença do Senhor para o teu lar, para a tua família. E você vai ver que o Senhor vai botar cada coisinha no seu lugar. É tempo de atrair a presença de Deus para a nossa história. E a Bíblia diz que Ele busca os verdadeiros adoradores. E quem é verdadeiro adorador, meu filho, não adora só quando as coisas estão indo bem, não. Abre a boca e adora quando as coisas começam a desandar. Porque sabe que o seu Deus está no controle da tua história. Comece a semana adorando a Deus e te prepara para afindar a semana. Vendo portas se abrindo e prisão caindo ao chão. Porque você serve um Deus fiel. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia. Fique na paz de Cristo. Amém?